É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Oi Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira E ponta a ponta, oca de bala, vara limba, faro, lança Ela se gosta na vara, se te balança, rebola, jaca, fixe Essa pra ela, o bico verdinho consta, traz canque, bala, que ela fica loucona E se acaba, balança a roupa, na onda da bola, lança Ela se gosta na brisa, não lança, oca de malão Oi Mandelão, balança, 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 oca de malão Ela vem pro Mandelão, pra sarra na rapaziada Pode vir cheia de fogo, jogando pros quebrada Vem salva, oca de malão Vem sóاعan em mim, e jogando no meu's parça Vem, vem sóاعan em mim, e jogando no meus parça Vem jogando no meu dois, parça Mais uma do MT9 em adultar O Nazata vem jogando o bucetão Toma, toma, piroca Vai me dando bucetado Toma, toma, piroca Pra lançar rapa Na onda da bola, vai se rasgar Na brilhada do lança, banca de marão Vai fora em palácio, banca de marão Vai fora em palácio, banca de marão Na onda da bola, vai se rasgar Na brilhada do lança, banca de marão Vai fora em palácio, banca de marão Vai fora em palácio, banca de marão Vem, vem salva de mim, jogando no meu dois, parça Vem, vem salva de mim, jogando no meu dois, parça Mais uma do MT9 em adultar O Nazata vem jogando o bucetão Vem jogando o bucetão Toma, toma, piroca Vai me dando bucetado